o rapaz ó correu atrás do macaco até suado ó ó o que o bicho faz ó ó o que o bicho faz ó ó aqui ó ó eu acho que tinha uns 30 macaca aqui tá ó ali é o que bebe é claro mas aqui não olha como é que ele faz ó ó ele esfarela o coco mais duro ele arranca no dente ele esfarela ele olha como esse aqui ó do coco ó essa coisinha mola aqui do coco aqui ó rapaz mas que praga viu rapaz aí meti bala meti bala meti bala meti bala é aqui ó pera aqui aí ó tá vendo não rapaz se deixar rapaz é questão de hora questão de de minuto ele destrói um um coqueral tá ele destrói um coqueral tá o bicho é uma verdadeira praga viu praga viu se você não correr atrás já pensou se eu não tivesse aqui em casa já pensou se eu não tivesse em casa aí eu ia chegar de tarde meu a parte é o grelo do 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 cu que eles arrancam aí vem que vem que não tem nada pra arrancar aí começa a pegar a galinha entendeu eles fazem aquele que eles fazem um em volta da galinha vamos pôr vamos pôr aquilo ali é a galinha né ah aquele é muito grande vamos pôr aquilo ali é a galinha né eles fazem isso aqui ó eles descem tudo a vez e fazem uma volta em volta da 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 galinha e e boca a galinha e cola rapaz 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 rap